O prazo para alguns grupos de eleitores alterarem temporariamente a sessão ou local de votação dentro do mesmo município termina no dia 22 de agosto, quinta-feira. Esse prazo vale para os eleitores que são presos provisórios, militares das Forças Armadas, policiais militares, federais e rodoviários, guardas municipais que estarão em serviço durante o dia da eleição, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas quilombolas ou integrantes de comunidades tradicionais, juízes eleitorais e servidores da justiça eleitoral. Os interessados devem comparecer à justiça eleitoral que em Poços de Caldas fica na rua São Paulo 653, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, do meio-dia às cinco, para preencher um formulário específico com os dados. Lembrando que as eleições acontecem no dia 6 de outubro. Inara Angra para o Plantão 47.